Tudo que a gente faz quando tiver, ó o Senhor, Jesus usou o homem, mas na verdade é a mão de Deus. Que acha? Pois é, então nós vamos dar as mãos, a mão de Deus, e 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 a mão de Deus. Eu sou a irmã Isabel, eu sou de Codó, nós estamos aqui, visitando as famílias, ficando com você, e nós vamos pedir ao Senhor, que Ele dê graças e bênçãos de saúde, porque se nós não tivermos saúde, nós somos mais, mais, então, pedir a intenção de Nossa Senhora, ainda que a mãe de Deus, está junto com o Seu Filho, pedindo graças, né, por todas as famílias, por todas as pessoas que estão aqui, a procura da saúde, a gente vê que muitas pessoas aí, estão tirando suas vidas, né, e outras pessoas, estão tirando suas vidas, né, e que Deus possa, possa não, porque Deus tudo pode, né, tudo pode, né, que restabeleça a saúde de vocês, vocês, vocês se recuperem o mais rápido possível, que vocês possam voltar para o meio, as suas cartas, as suas famílias. E aí nós vamos rezar a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, que foi o próprio Cristo que nos ensinou, né, e é uma oração muito forte. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não, 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 não.